E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje eu trago pra você mais um carro para correr no inverno, tá? Esse aqui é o Ford Shelby GT350. Ele está como o Ford 2016, tá? Não tem erro pra... o Ford Mustang 2016 não tem erro pra pegar esse carro, tá? Eu acho que esse aqui já é o terceiro carro que eu faço para correr na neve, tá? Eu vi o Lendário correndo com esse carro, o Mad, o Fábio, a galera toda, Kaique. E eles estavam tendo um desempenho alguns milésimos, assim, acima do Porsche Cayman, que é um carro que tem uma aderência absurda. Eu fiz a configuração desse carro aqui, ele está com o motor V10. Foi aquela configuração padrão mesmo, tá? Eu regulei só o diferencial de aceleração lá das marchas dele pra casa dos 330 km por hora, que eu acredito que ele não vai passar disso. Então, é um carro que a gente vai aproveitar mais nessas condições, onde a gente acha a pista toda coberta de neve. É um carro muito, muito bom. Em termos de aderência, eu achei ele um pouco... pouca coisa inferior comparado com o Porsche Cayman, mas em relação à aceleração, ele talvez pode ser até melhor do que o TVR, tá? O novo TVR, que é de DLC, então vale muito a pena pegar esse carro. Gostei muito dele. Tem o Dubest Design que eu acabei de passar aqui. É um carro muito bom também. Mas esse carro aqui, por incrível que pareça, ele tem uma aderência bem melhor. E outra coisa, eu vi que o pessoal estava achando que... Só de colocar um pneu de rally no carro, ele já vai ter uma boa aderência na neve. Cara, pior que não, tá? A física do Forza Horizon, ela é um pouco estranha nesse quesito. Não é porque, assim, o carro tem uma boa força gelateral e você coloca um pneu de rally, que ele vai se dar bem nessas condições. Não é todos os carros. Tem que testar, tá? Não tem como descobrir. Você tem que pegar o carro, testar, colocar na pista de neve. E trocando ideia com a galera, né? Esse carro aqui eu não descobri ele. Eu vi o lendário correndo com ele, o Bruno, a galerinha que corre comigo durante as lives na Mixer. E eu fiz uma comparação com o meu Porsche e eu vi que realmente esse carro aqui é muito bom. E vale a pena você baixar a configuração. Corrida online número 2, agora a gente vai de Porsche Cayman, condições de pista no inverno, tá? Outro carro muito, muito bom. A galera já sabe, já testou esse carro. Quem não testou a configuração de tonagem dele também, todos os carros estão compartilhados, tá? Essa semana o pessoal teve um probleminha aí na questão de compartilhamento e downloads de configuração de tonagem. Mas foi resolvido depois de alguns dias aí. Acho que foi um dia só que teve esse problema e depois resolveu. Olha só, o Need, eu não vou fazer mais conteúdo do Need. Porque eu testei e eu vi que pode ser que o perfil dos inscritos do canal não bate muito com o Need, né? Então eu peguei e larguei fora. Não vou ficar insistindo pra mim, eu não gosto de ficar jogando o jogo sozinho, né? Então eu vou esperar lançar outro jogo. Eu vou testar outros aí pra gente tentar revezar com Forza Horizon. Porque assim, eu gosto de revezar alguns jogos, né? O pessoal talvez joga um jogo de tiro ou reveza com futebol, um jogo de corrida. Então não enjoa tanto, né? Mas pra mim que eu gosto só de jogo de corrida. Eu gosto de jogo de tiro também, mas meu PC não tá dando conta. Por falar em PC, meu headset e a webcam que eu quero comprar já estão a caminho, tá? Então eu vou revezar algumas lives aí no YouTube pra chamar a galera pra ir pra Mixer, beleza? Lembrando, deixa aquele like aí, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like muito importante. Manda aquele salve aí nos comentários. Eu preciso da sua interação aí pra gente continuar nessa pegada com essa relevância que tá, assim, derrubou o need no canal, né? Não deu nem pra chegar a próxima, assim, em questão de relevância. Então é bom a gente continuar mantendo isso aí pra mim continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra você, tá? Os carros da classe A, parece que o Bonichek e a classe B, o Trator já estão fora, tá? Então eu vou ver durante a semana aí quando eu começar a fazer lives também no YouTube. Vou ver se lota a galera pra gente começar a fazer classe A também, tá? E classe B pra gente testar uns carros dessa categoria. Porque é difícil a gente adivinhar quais são os melhores carros da classe A e classe B. Sendo que a gente nem tá correndo, né? Muitas vezes os carros que estão lá no modo rivais não são carros bons pra gente testar também no modo online. Então a gente tem que ficar ligado quanto a isso. Corrida online número 3, condições de pista no outono. A gente vai de Ferrari 458. Esse carro aqui, semana passada, rolou um probleminha aí. Porque a configuração de tonagem desse carro não queria ser compartilhada. Não sei por quê. Eu achei que eu até tinha tomado um banimento aí, por engano, sei lá. Mas o pessoal falou pra mim que estava tendo problemas também pra compartilhar a configuração de tonagem. Então eu consegui compartilhar ela hoje, tá? Quem quiser lá já está compartilhada. É um carro bom também. O Mad falou pra mim que tem a Speciale também. Eu quero fazer ela e depois eu vou dar outra atenção pra 488 Pista. Eu acho que é 488 Pista, né? Vou dar uma moral pra ela também. É um carro que eu testei ela com o motor original. E não senti aceleração nenhum. Então já descartei de cara. Com o motor V12 ela ia ficar um pouco pesada. Já era um carro pesado, né? E com pouca aceleração, né? Pelos números. Então já fiquei meio assim. Mas o pessoal falou pra mim dar uma moral pra ela com o motor V12. Vou dar uma olhada novamente. Talvez ela pode ter até um desempenho que eu acho meio difícil. Igual a nossa Aventador, né? A 2016. Que é um carro excelente. Em relação a Ferrari 488 Pista, eu não tive... Eu não fiquei surpreso pelo carro ter um desempenho assim que eu achei fraco na classe S1. E na S2 também não vai valer muita coisa. Porque aqui no Forza Horizon a gente não tem a questão de corrida por categoria de carro, né? Então a gente mistura muitos carros. Muitas vezes a gente pega um carro que é classe A, por exemplo. E joga ele na classe S1. Então o carro vai ter uma certa vantagem, principalmente na questão de peso. Sem contar as opções de motorização. E essa Lamborghini, essa Ferrari que veio, ela já veio 912. Ou seja, pra colocar na classe S1 teria que colocar peso no carro. Pra ele ficar pesado, descer a classe. E na classe S2, cara, ela não vai dar conta nunca de um, por exemplo, um Apolo da vida. Não vai dar conta. Então ficou um carro meio que... Vai ficar meio de lado, sabe? Se for comparar com os outros carros do modo online. Então acho que deveria ter uma opção de corridas homologadas. Aqui seria muito bom. Vamos sinalizar de Aventador 2016. Condições de pista na primavera. Tá chovendo um pouco. Esse carro aqui tá usando pneu de rali, tá? Mas nem por isso não é bom colocar naquelas pistas onde está coberta de neve, tá? Não recomendo. Principalmente quando a gente tem opções aí de Porsche Cayman, Ford Mustang, tem o TVR de DLC também. Então não recomendo. Esse carro aqui que me fez até dar uma moral ali pra nossa 488 GTB. Não, 488 Pista. Eu tô confundindo o nome desse carro, tenho certeza. Vou dar uma moral pra ela porque esse carro aqui não tem tanta força de lateral. É um carro que tá um pouquinho acima do peso. Mesmo assim é um carro que tem um ótimo desempenho. Esse carro aqui, ele chega até na casa dos 350 na Colossus. Então é um carro muito, muito bom, tá? E lembrando novamente, não se esqueça de deixar aquele like, tá? Manda aquele salve aí pra mim nos comentários, muito importante. Me siga lá na Mixer também, tá? Pra gente bater a meta. E eu já tô chegando na casa dos mil seguidores lá na Mixer, tá? Quando chegar o headset e a webcam, vou revezar um pouco com o YouTube, tá? Não sei se meu computador vai conseguir, tá? Porque ele tá muito, muito ruim. Principalmente a questão de áudio dele. Já dá pra não fazer lives no YouTube também, revezar. Só que iria ficar sem áudio. Então eu tô esperando esse headset chegar. Comprei um HD também pra me transferir os arquivos para o outro HD. Pra deixar o sistema operacional dar uma respirada a mais. Pra ver se ele já consegue utilizar o headset, o microfone do headset, né? Porque não tá conseguindo funcionar. Tá dando umas travadas, uma picotada. Tipo cortando o áudio. Quando você abre lá o sistema pra ver o processamento. Dá pra ver que tá em 100% o uso da CPU. Então alguma coisa relacionada. Eu acredito que é com um HD, né? O SSD deve estar cheio. Então quando chegar esse outro HD, eu vou formatar novamente o PC. Deixar ele limpo. Deixar só os programas essenciais ali pra utilização. Aí vamos testar de novo. Tomara que funcione. Porque eu quero fazer algumas lives no YouTube também. Pra chamar a galera pra Mixer. Espero que você tenha gostado do vídeo. Reta final. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri.